Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é a continuidade de uma reunião que já fizemos no Plenário 14 com a imprensa, que é, na verdade, a formalização de algo que já existe na casa, que já tem quase 170 assinaturas de parlamentares, que é a formalização da coalizão parlamentar por eleições limpas. Isso, na verdade, é um projeto que percorre esse país coletando assinaturas da sociedade civil para que a gente avance na reforma política democrática no Brasil. Nós estamos em dois movimentos, um resistindo ao retrocesso, que seria constitucionalizar algo que traria a piora da representação parlamentar no Brasil, a representação política no Brasil, desconectando, distanciando a representação política do que é a realidade do povo brasileiro, constitucionalizando o financiamento privado, alargando o financiamento privado, destituindo a representação político-partidária, piorando, na verdade, essa distorção que hoje significa o Congresso Nacional Brasileiro e fazendo com que se desacredite ainda mais a política brasileira. Nós, na verdade, estamos querendo que a diversidade, a pluralidade brasileira se faça representar na política e que o povo acredite na política como um instrumento de transformação. Então, quando nós apoiamos o projeto da coalizão parlamentar, nós estamos, na verdade, falando deste projeto que estamos aqui apoiando, na sua integralidade, mesmo que, num ou noutro ponto, tenhamos ainda aprimoramentos, amadurecimentos a realizar e a fazer. Então, esse é o nosso esforço, esse é o nosso compromisso, esse compromisso do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, com o projeto da coalizão das entidades, das assinaturas daqueles que aqui já apuseram. E esse é o nosso esforço, o esforço de impedir que empresas coloquem dinheiro nas eleições e que nós aqui reforcemos os partidos e a representação plural da sociedade brasileira. A coalizão parlamentar fará o seu esforço para impedir retrocessos de PECs que aqui caminham e fazer com que este projeto da coalizão possa se fazer vitorioso daquilo que hoje já é uma vitória, que é colocar CNBB, OAB e tantas entidades já no mesmo caminho, unitariamente, no projeto político. Então, a vitória da nossa ação, do nosso projeto, o PCdoB está junto e faremos vitoriosos, todos juntos, com o povo na rua, deste projeto aqui no Congresso Nacional.